Agora é Marília Raiz! Recife, vista do alto, é uma maravilha, né? Mas vê aqui de perto como tá. Mães e crianças deixaram de ser uma prioridade da cidade. São milhares de crianças pequenas esperando uma vaga na creche. Isso significa que muita mãe que quer e precisa trabalhar não tem um lugar pra deixar seus filhos com segurança. Era pra estar na creche, né? Mas não consegui, não. Porque eu perdi faxina, perdi o emprego, perdi muitas coisas. Porque eu não tenho como deixar ele com ninguém, nem aonde com ninguém, porque minha mãe não pode. Porque ela tem um conto da minha avó, que é velhinha. Os bichinhos ficaram na rua brincando. Não tem creche, a mãe às vezes tem que deixar com a vizinha pra poder sair. Teve uma amiga minha que ela não conseguiu vaga aqui, ela conseguiu vaga lá na rua, perto de Casa Amarela. Ela não conseguiu vaga aqui, já que é muito complicado. A primeira infância é a época que a pessoa mais se desenvolve, mais aprende. E quem tem filho sabe o quanto é importante ter um lugar pra criança ter aquele acompanhamento educacional, ficar em segurança e as mães poderem trabalhar tranquilas. Então esse menino na creche, eu posso ir ali resolver um problema? Posso ir ali resolver outro? Tem que aparecer uma faxina, eu corro pra fazer. Não me preocupo em deixar ele. Vou passar meu filho com quem, não. Ele tá no cantinho dele certinho, que é a creche. E todos os dois filhos devem ter que ser dentro de galho, né? Por isso nós vamos ter o programa Florescer, que vai adaptar e adequar imóveis nas comunidades pras crianças de 1 até 4 anos incompletos ficarem em segurança, sendo bem cuidadas, com acompanhamento nutricional e pedagógico, e as mães irem trabalhar tranquilas, buscar sua autonomia. Vai funcionar em dois turnos, integral de 12 horas e semi-integral, com 6 horas cada um, pra aumentar a capacidade de atendimento de cada unidade. A gente vai mostrar que é possível zerar a fila da creche. Tá, mas ela vai fazer isso como? Ó, vai ser assim. O programa Florescer vai pegar aquele espaço que tá sem uso lá do teu bairro e deixar bem arrumadinho e com tudo no lugar pra receber todos os filhos de quem mora ali por perto. Além de se desenvolverem, as crianças ainda vão comer bem direitinho, tudo com acompanhamento profissional, claro. As crianças vão poder ficar metade do dia ou até o dia todo na creche. E as mães ainda vão poder sair pra trabalhar tranquilas. Oxe, maravilhoso. E ela vai ganhar com certeza pra fazer isso. E pra ter mudança, tem que ter Marília Raj. A gente precisa virar essa página de retrocesso na cidade. Começar a escrever um novo capítulo na história do Recife. E pra virar essa página, tem que ter compromisso. Tem que conseguir tomar decisões políticas fortes e priorizar as pessoas. E é desse jeito que vou atuar quando for prefeita do Recife. Eu sou Marília Raj. Tenho uma trajetória de luta, de muita dedicação ao povo do Recife. Tenho experiência de estar na atividade pública, na atividade política e tenho compromisso. Mas maior do que tudo isso, é minha coragem de enfrentar o que for preciso pra cuidar da cidade que tá no meu coração. Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Você que tava acostumado a ser maltratado A não ter direitos Bate, bate, bate coração Não liga e deixe o que quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tu, tu, bate coração Oi, tu, tu, coração pode bater Oi, tu, 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 bate coração Agora é por Recife e por você Oi, tu, tu, bate coração Oi, tu, tu, coração pode bater Oi, tu, 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 bate coração Marília Raj, agora eu quero ver Lula, a Raiz Agora é Marília Raj Vocês viram que depois que virou o segundo turno Depois que a gente virou o placar da eleição O PSB de João Campos começou com uma campanha de ódio Uma campanha de mentiras Pra tentar manchar minha trajetória Pra tentar me difamar Uma falta de respeito enorme Como eles estão acostumados a fazer Mas olha, a gente não vai deixar Tanta falta de respeito Chegar ao eleitor do Recife Por isso que a gente tá aqui Nas ruas, conversando com as pessoas Ganhando a confiança Daqueles que estão aqui Abandonados Porque eles não trabalharam pela cidade A gente não vai se calar A gente não vai parar Eles não vão nos colocar medo Porque aqui a gente tem coragem Tem força pra resistir E principalmente Eles vão sair do nosso caminho Porque a gente vai passar Com todo amor do coração Ministério Público Pede condenação de Marília Por contratação de funcionários fantasmas no gabinete Uma verdade que precisa ser revelada A candidata Marília é acusada De improbidade administrativa De ofender a moralidade do serviço público E de causar prejuízo ao erário Esta aqui é uma ação civil De improbidade administrativa Apresentada pelo Ministério Público de Pernambuco Marília Arraes é ré Na ação, a atual candidata Marília é acusada De ter empregado funcionários fantasmas no seu gabinete Ou seja, usou dinheiro para pagar salários A servidores que não trabalharam o período devido Uma conduta que, segundo a promotoria Não se compatibiliza com os preceitos Que regem a atividade da administração pública A ação do Ministério Público indica má fé E plena consciência da ilegalidade O documento pode ser consultado no site do Tribunal de Justiça A promotoria pede a condenação da então vereadora Marília Que praticou ato de improbidade tipificado no artigo 10º Inciso 12º da Lei de Improbidade Administrativa Ainda de acordo com o documento A prática ofende o princípio da moralidade E acarreta prejuízo ao erário Entre as penas previstas estão a devolução integral do dano Já que foram recursos indevidamente pagos Além de perda da função pública E suspensão dos direitos políticos por até oito anos É, Marília desrespeitou a confiança do povo E segundo o Ministério Público Desrespeitou a lei O Recife vai mudar de prefeito E nem todo mundo pensa do mesmo jeito sobre essa mudança Tem recifense que aprova o trabalho que existe hoje Mas gostaria de avançar Tem recifense que quer mudança mesmo No jeito de fazer São vontades diferentes Mas a solução pode ser uma só É que tem um candidato a prefeito Que atende os desejos de avanço e de mudança João Campus 40 Para avançar e para mudar Por um Recife melhor Meu nome é Ana Vanessa Eu moro na Icutinga E João, eu queria saber como você vai fazer para construir esse hospital das crianças De onde vai vir essa verba? Ana Vanessa, o hospital vai custar 42 milhões E a gente vai fazer ele metade com recursos de emenda da bancada federal E a outra metade com recursos próprios da Prefeitura do Recife Todas as propostas que a gente apresentou à cidade A gente fez conta para só apresentar coisa que é viável e que dá para ser feito E o Hospital da Criança Ele vai ter o funcionamento 24 horas Com emergência, com UTI Com especialidades Seja de consulta, de diagnóstico Exame de imagem Para a gente garantir a saúde da criança da cidade do Recife Eu sou o Vitor Silva Moro na comunidade do Coque João, como é que vai funcionar essa tua proposta de crédito popular? Eu tenho direito? Nós, nós ambulâncias, temos direito? Vitor, nós vamos oferecer o crédito popular de 3 mil reais E você terá direito sim Quem não tem um registro ainda A Prefeitura vai bancar a abertura do CNPJ Serão 3 mil reais 4 meses de carência para poder começar a pagar E depois 12 meses para pagar as prestações E pagando em dia A Prefeitura paga a última parcela para você E vale lembrar que quem está negativado Também vai poder ter acesso ao crédito popular da Prefeitura Porque o nosso compromisso É ajudar quem precisa A poder crescer Fomentar o seu negócio E realizar grandes conquistas na sua vida Olha a coisa linda, maravilhosa, que legal Obrigado, obrigado Vamos junto, viu? Amém Olha por mim Eu vou com a minha família É 40 E aí, filme? Na família Bora correr, ó Agora é vitória, viu? E a vitrião, né? Vamos junto É o filho de Eduardo Prazer, Vitinho Pra dar sucesso, viu? Obrigado, Dona Rújo Vida a vitória Vai, vai ganhar por causa que Deus quer Vamos junto Vamos junto E aí, pessoal? Vida a ser madruda Vida a ser madruda Vida a ser madruda Vida o filho de Deus Oi E aí, tudo bom? Vá o cafezinho? Toma o cafezinho? Bora lá Vamos vim, vamos Vamos vim A gente tá aí andando, vindo Nossas ações aqui, vamos juntos. Aqui tem muita coisa, muitas propostas nossas. 500 corrimãos, a gente vai fazer mil escadarias. A sua ponta aí. 40 na cabeça e no coração. Dá-lhe campeão. Chega, vamos aí. Bora lá, cadê ela? Cadê ela? Olha eu aqui. Princesa. Prazer, viu? Vamos juntos, viu? Vamos juntos.